Um acidente de trânsito foi registrado aqui no centro da cidade de Rolim de Moura, em um dos locais com o trânsito mais intenso de todo o município, na Avenida 25 de Agosto, nas proximidades do Redondo. O acidente aconteceu da seguinte forma. Um veículo modelo BMW seguia pela 25 de Agosto, sentido Pimenta Bueno, quando ao reduzir a velocidade para passar pelo quebra-molas e esperar quem estava na rotatória sair dela, uma picape modelo Ford F4000 acabou colidindo com a traseira, provavelmente não percebendo que o veículo à sua frente tinha reduzido a velocidade. O resultado foi um estrago material significativo. O farol esquerdo traseiro da BMW ficou praticamente destruído. Por outro lado, a picape modelo Ford F4000 saiu do acidente praticamente ilesa, não sofrendo um arranhão sequer. Mais um acidente de trânsito registrado aqui na intensa cidade de Rolim de Moura, onde o trânsito com certeza está longe de ser tranquilo. João Guilherme, para o Jornalismo da SIC TV.